General da Sasa, lindo todilho, em início de doma, General da Sasa, um cavalo inteiro, cavalo forte, musculoso, alto, vai ficar todo branco, está sendo domado agora pela Isadora Marcolino, nossa ginete, você quer um cavalo manso, um ótimo valor, numa ótima relação custo-benefício, um cavalo de criação do Aras da Sasa, muito forte, essa oportunidade vem aqui conhecer o cavalo General da Sasa, a venda na Cudalaria Aguilar.